Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos responder uma pergunta lá do YouTube. Uma seguidora nossa nos perguntou sobre alergia a pernilongo. Doutor, como é que trata alergia de pernilongo? Então, se você não está inscrito no canal, já aproveita, curta, compartilha e manda esse vídeo aí para mais pessoas que têm alergia a inseto, né? Essa pernilongo, a muriçoca em alguns. Alergia de pernilongo, outro nome é o prurigo estrófalo. O estrófalo é uma alergia que a pessoa leva uma picadinha e aparece 5, 6 em volta. Essas alergias, elas coçam demais, né? E parece que a pessoa levou 20 picadas. Na verdade, pode ter levado uma só e ter espalhado para o corpo todo. Normalmente, começa uma reação local e vai espalhando para o corpo todo. O tratamento disso é feito com dessensibilização. Ao mesmo molde que é feito com a vacina da picada de abelha. A gente manda fazer uma vacina do próprio veneno do inseto, tomam as vacinas que vão dessensibilizando no início semanal, depois cada 10 dias, cada 15 dias e trata isso por 3 anos. Fica bom de 20 a 30. A pessoa consegue até ir pescar. Há casos que podem ser usadas vacinas sublinguais também. Então, hoje nós temos vacinas que não têm nem agulha. É só pingar umas gotinhas debaixo da língua e a pessoa fica tolerante. Gostou desse vídeo? Manda aí para o pessoal que tem alergia de inseto. Alergia de inseto tem tratamento e é feito com vacinas dessensibilizantes. Um abraço. Fiquem com Deus.